As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, está entrando no ar agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto A Primazia do Espírito do livro Jesus Ainda e Sempre, ditado a Clayton Levy pelo Espírito de Servilho Marrone. Vamos então à análise do texto de hoje. A recomendação parecia incompatível com a vida no mundo. A lição do mestre, porém, era clara. Buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Como era de se esperar, a ignorância humana daria margem a interpretações equivocadas sobre a recomendação do Cristo. A pretexto de alcançar o reino dos céus, muitos isolaram-se na inutilidade da vida contemplativa. Inúmeros deixavam-se levar pela ociosidade travestida de sacerdócio, enquanto outros mergulhavam no misticismo, adotando comportamentos e rituais esdrúxulos. Veja só que coisa interessante, Cosme. Jesus disse, né? Buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O homem sempre interpretou de maneira errônea as palavras do mestre Jesus. Sempre observou o que o mestre dizia, mas de uma maneira extremamente superficial, né? É aquela interpretação ao pé da letra. E, em virtude disso, fazia as coisas mais absurdas, acreditando estar fazendo exatamente aquilo que o Senhor havia recomendado. E essa frase de Jesus, Buscai primeiro o reino dos céus, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas, foi mais uma daquelas mal interpretadas pelo homem, né? Muitos acreditavam que, para buscar o reino dos céus, era necessário se isolar do restante da humanidade, para não se contaminar com os pecados do mundo, não se contaminar com as pessoas que eles consideravam que eram, digamos assim, impuras, indignas, não é? Então, nós vemos casos de seitas religiosas onde os seus seguidores nem ao menos falam com as pessoas que estão do lado de fora dos muros de suas instituições, né? Ficam enclausurados ali entre aquelas quatro paredes, sem manter o menor contato com as outras pessoas. Acreditando que, desta forma, vivendo esta vida unicamente contemplativa, sem servir a ninguém, estariam fazendo aquilo que o mestre havia recomendado. E, obviamente, isso é um grande engano, um grande erro de interpretação e um grande engano com relação àquilo que o mestre recomendava. Em nenhum momento Jesus recomendou o isolamento, em nenhum momento Jesus recomendou o ócio contemplativo. Ao contrário, Jesus disse que o maior diante de Deus seria aquele que mais servisse. Então, é óbvio, né, que uma vida totalmente enclausurada, que uma vida afastada do convívio social, afastada dos irmãos de caminhada, afastada, sobretudo dos necessitados, de forma nenhuma poderia ter sido recomendada por Jesus e muito menos agradar a Deus, né? A recomendação do mestre amado, nessa sentença, que o benfeitor Servir Marrone, ele nos coloca nesse texto chamado A Primazia do Espírito, e que nos diz o seguinte, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, ela está no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6, no versículo 33. E ela nos cabe, como você mesmo acabou de nos comentar, grandes reflexões, nesse sentido de que a sentença foi muito mal interpretada, aliás, continua sendo muito mal interpretada, por muitas pessoas, inclusive religiosos, no sentido de querer entender que devem se afastar desse mundo material em que nós vivemos, porque precisam estar direcionadas a esse reino de Deus, ou esse reino dos céus. E o que a gente precisa entender dentro do nosso reflexão a esse respeito? É uma sentença grande, ela pode até ser dividida, quando você diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se nós devemos primeiro buscar o reino de Deus, é necessário primeiro que nós saibamos o que nós devemos procurar, o que nós devemos demandar. Chama-se o que? Trabalho, renúncia, perseverança? O que a gente precisa buscar? A partir do momento dessa indicação, a gente tem que correr e ir em busca disso. O fato, como o próprio Servi Marrone nos comenta, e você acaba de refletir sobre essa interpretação, é que a humanidade, o homem de uma maneira geral, interpreta isso de uma maneira completamente ao contrário do que Jesus nos pede. E, levando para esse lado, são várias centenas de pessoas que passam o tempo, as gerações, e continuam mal interpretando as palavras do Mestre Amado. E nós, e mais, dizem ainda que estão sendo conduzidas pela espiritualização em si, quando se afastam, quando não se misturam, quando de uma certa forma começam a enxertar valores dentro das religiões que não são inerentes a ela, e o que faz realmente uma grande confusão. Mas o que nós não podemos esquecer é que esse reino, mais buscar primeiro o reino de Deus, foi o que Jesus falou, que este reino está dentro de nós. Ou seja, nós precisamos, primeiramente, introspectar o nosso pensamento. Quando a gente observa que, no Evangelho do Mestre, ele, por diversas vezes, sai para rezar, para comungar com o Pai, que é algo desse Espírito mais perfeito que já esteve entre nós, e, de uma certa forma, sempre ressaltado pelos benfeitores espirituais, que Jesus, nessas obras complementares da codificação, sempre saía para comungar com Deus, através da oração. E a prece, a oração, ela nos serve exatamente para isso. Para quê? Para refletir, para maturar os seus pensamentos, o que verdadeiramente poucos de nós fazemos. Outro dia, eu li uma sentença muito interessante de um filósofo, o Schopenhauer, que ele falava exatamente sobre isso. Muitas pessoas dão opinião, porém, poucas sabem refletir. E essa questão da reflexão, ela nos cabe, essencialmente, naquelas orientações de Jesus, principalmente nessa. E quando nós vemos que nós não estamos refletindo dentro do papel que nos cabe, quando nós reencarnamos aqui, nesse orbe, se somos pais, se somos filhos, se somos esposa, se somos marido, se somos chefes, se somos subordinados, nós temos que entender o nosso papel dentro desse processo de renovação espiritual. Então, se a gente não conseguir entender, refletir, que o que nós atravessamos, o que nós passamos, as vicissitudes, as adversidades, as situações que nos ocorrem nesses dias, principalmente de pandemia, nós não conseguiremos entender as orientações de Jesus. E esse reino que ele nos pede, é que ele nos pede para que nós busquemos nós mesmos dentro de nós. Porque, como ele mesmo afirmou, nós todos temos essa centelha divina. E essa centelha divina, ela está dentro de nós, para que nós possamos o quê? Expandir esses processos de reflexão e, acima de tudo, vivenciar a mensagem sublime. A partir desse momento que nós entendemos que é através do bom entendimento, através do comportamento sério, da aceitação do que nós somos, nós, com certeza, estaremos mais próximos desse reino, que é o reino de Deus, o reino dos céus. Vamos, então, continuar com a leitura e análise do nosso texto de hoje. Sem dúvida, o ensinamento do Mestre nos alerta contra os excessos e paixões do mundo. Todos aqueles que se deixaram anestesiar pelos apelos terrenos, sem valorizar os tesouros da alma, despertaram no alentúmulo sob o peso de profundas perturbações. Jesus, porém, não nos chamou ao isolamento. Ele próprio assinalou a importância do convívio social, indo ao encontro dos sofredores e ignorantes. Caminhou pelas estradas poirentas da Palestina a fim de semear a Boa Nova, experimentando o contato com o povo de quem nunca se apartaria. Ele não se isolou em templos de pedras, não fundou nenhuma seita mística, não desertou do trabalho, defendendo a causa do amor, até mesmo do alto da cruz. De fato, quando Jesus diz que nós devemos buscar primeiramente no reino dos céus, ele quer dizer com isso que nós devemos buscar o nosso lado mais espiritualizado. que nós não devemos valorizar tanto as coisas materiais, a vida no mundo, que nós devemos estar no mundo, porque precisamos aqui estar, mas sem ser do mundo. Ou seja, não supervalorizar a matéria, não supervalorizar essa vida curtíssima e efêmera que os nossos espíritos imortais passam aqui na matéria. E sim entender que o tempo que estamos na matéria é um tempo de aprendizado. É um tempo em que vamos burilar os nossos espíritos imortais. Não podemos deixar de lado o espírito e supervalorizar a matéria. É o contrário. Nós temos que valorizar o nosso espírito, a nossa melhoria como seres espirituais, nos utilizando dos recursos que a vida na matéria nos oferece. E um desses recursos, talvez o mais importante, é justamente a possibilidade de conviver com as pessoas. É a possibilidade do convívio em sociedade sem que este convívio em sociedade se torne a razão do nosso viver. Não. Nós temos que viver com as pessoas para aprender a sermos tolerantes, pacientes, compreensivos, para eliminarmos da nossa vida o ciúme, a vaidade, o orgulho, a maledicência, tudo isso. Jesus caminhou o tempo inteiro entre as pessoas, inclusive entre as ditas pessoas de má vida. Ele não escolhia a quem levar o seu apoio, a quem levar a sua palavra amorosa, a quem levar as suas curas, a sua orientação. Jesus não se isolou em nenhum templo de pedra. Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus efetivamente trabalhou. Trabalhou muito. E ele dizia, meu pai trabalha sempre, e eu também. Então é óbvio que Jesus jamais iria recomendar que nós vivêssemos em ociosidade. O que ele quis dizer com essas palavras é que nós justamente devíamos valorizar a nossa vida espiritual, buscar-nos melhorar a cada dia, fazer a reforma íntima, buscar-nos conhecer cada dia mais e mais, eu conhece-te a ti mesmo, através desse conhecimento, identificar em nós tudo aquilo que ainda atrasava a evolução dos nossos espíritos. Então foi isso que Jesus quis dizer quando ele disse, buscai primeiro o reino dos céus, ou seja, o reino do espírito, porque a verdadeira vida não é essa. A verdadeira vida é a vida do espírito. E Jesus exemplificava tudo o que ele dizia, e o exemplo maior disso era toda a sua atitude extremamente amorosa para com todos. Jesus foi sempre amoroso, gentil, suave, manso e pacífico, até mesmo do alto da cruz, em meio a toda aquela suagelação, toda aquela dor e sofrimento, todos aqueles apupos que ele vinha recebendo daquela multidão ensandecida. Jesus teve um momento de extrema compaixão e misericórdia com a nossa ignorância, quando ele levou o pensamento a Deus e suplicou ao Pai que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Perfeitamente, Silvia. Nós já entendemos, então, que o reino de Deus não é um lugar, e também não vem com aparência exterior, porque ele está onde? Dentro de nós mesmos, como nós acabamos de comentar anteriormente. Ou seja, é um estado da alma. Agora, que esse reino só vai se implementar a partir do momento da aceitação de cada um de nós, e essa justiça, que coaduna com o quê? Com a nossa retidão, com a nossa conduta, com a nossa aceitação, que são bases de quê? Do alicerce do amor do mestre amado. E essa manifestação, a gente observa desse reino de Deus, quando? Na criatura. Quando ela tem o quê? Uma consciência tranquila. Quando ela faz as suas execuções, as suas obras, de maneira reta, de maneira correta. E quando a gente parte agora para a segunda parte, vamos dizer assim, dessa sentença, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, nós podemos entender também o seguinte, de acordo com o que está nesses princípios expostos do Evangelho do Mestre, que a maioria de nós trazemos situações, atitudes cristalizadas, de erro, de condutas equivocadas. E exatamente por isso, nós vamos ao bel prazer, fazendo esses desmandos, cometendo esses equívocos. Mas, a partir do momento que a gente começa a repetir essas atitudes, refletir, e começa a resgatar, nós vamos ter efetivamente o quê? O entendimento desse reino e a busca da nossa ascensão, da nossa reforma, como você mesmo acabou de comentar. Pelo sofrimento, pela dor, pelas dificuldades, isso vai, de uma certa forma, nos mostrando o que fazer. Agora, somente a partir do momento que nós temos essa compreensão dessa bondade, da divindade, ou seja, de Deus, é que nós vamos poder vivenciar esse reino, ou seja, dizer que ele está acrescentado em nós, e que, essencialmente, ele está mais do que vivo dentro de cada um dos seus filhos. Porque, como Jesus mesmo afirmou, Deus é Pai, Pai amantíssimo e misericordioso. E, principalmente, como diz na primeira epístola do Evangelista João, quando fala que Deus é amor e verdade, Deus é amor acima de tudo. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje, estamos analisando o texto A Primazia do Espírito, que está no livro Jesus Ainda e Sempre, do Espírito Servilho Marrone, psicografada por Cleiton Levy. Passemos agora, então, a leitura e análise final do nosso texto de hoje. Buscar o reino dos céus no entendimento espírita significa identificar e cultivar os valores espirituais que se encontram latentes no interior da alma humana. Significa desenvolver a sinceridade, a fraternidade e a caridade. Valorizar o espírito conciliador e a disciplina mental. Cultivar o amor a fim de distribuir a compreensão. Buscar na gentileza e nas simpatias sinceras o clima de convivência no mundo, convertendo adversários em companheiros de ideal. Assim, não apenas alcançaremos o reino dos céus em nós, mas também traremos um pouco do reino dos céus para o mundo, nossa abençoada escola de regeneração espiritual. Exatamente isso, não é, Cosme? O Servílio Marrone consegue definir de uma maneira muito clara e objetiva o significado das palavras de Jesus quando disse que devíamos buscar o reino dos céus. Servílio Marrone nos diz que, no nosso entendimento, ou seja, no entendimento espírita, essa expressão, buscar o reino dos céus, significa identificar e cultivar os valores do Espírito. Os valores espirituais que se encontram latentes no interior de cada um de nós. dentro de nós, no interior da alma humana. Isso é lindíssimo, não é? Porque Deus, quando nos criou, criaturas simples e ignorantes, colocou dentro de nós todas as potencialidades. E essas potencialidades vão sendo descobertas, vão desabrochando conforme o nosso Espírito vai também amadurecendo e adquirindo conhecimentos espirituais, intelectuais e morais, não é? Então, efetivamente, fazer nascer, edificar o reino dos céus dentro de nós, é justamente buscar esse estado de paz interior, esse estado de tranquilidade, a certeza de que estamos vivendo segundo os ditames da lei divina. Deus colocou dentro de cada um de nós a sua lei. E quando nós vivemos de acordo com a lei divina, que está consubstanciada no Evangelho do Cristo, que Deus, na sua infinita bondade, nos mandou como guia e modelo para nos exemplificar, para nos dizer totalmente, abertamente, claramente, o que era a lei divina, Ele nos colocou isso dentro de nós e nos mandou Jesus. Então, está muito claro. Nós, para edificarmos o reino de Deus dentro de nós, precisamos viver o Evangelho. Não basta conhecer o Evangelho do Cristo. Nós precisamos, essencialmente, viver. Viver essa mensagem de amor, essa mensagem de compreensão, pôr em execução todos aqueles ditames que estão no Evangelho do Cristo e que são uma regra de bom viver, uma regra de ética, de conduta, uma regra, sobretudo, de bom relacionamento entre as pessoas. No dia que a humanidade resolver realmente pautar a sua vida, pautar as suas atitudes de acordo com o Evangelho do Cristo, o nosso mundo será realmente um mundo regenerado e nós teremos conseguido edificar o reino dos céus, não somente dentro de nós, mas em todo o nosso planeta. C. Emílio Marrone, ele agora, na última parte do texto, ele nos traz, de fato, o entendimento que nós vamos ter a partir do momento que nós conhecermos e estudarmos a doutrina espírita a respeito do nosso posicionamento, a respeito desse reino de Deus e o reino dos céus. Quando o Espiritismo nos consola e nos conforta e nos esclarece, ele nos tira aquele véu do desconhecimento que nós trazíamos até então antes de encontrá-lo. É através dessas informações que estão contidas dentro da doutrina que nós vamos entender a reencarnação, a lei de causa e efeito, as leis morais, as quais todos nós estamos mergulhados dentro desse imenso oceano, que são as leis divinas do Pai. Então, a compreensão do nosso posicionamento nessa encarnação vai ficar realmente muito mais tranquilo, muito mais fácil da gente encarar as dificuldades maiores, como nós já comentamos anteriormente, e, acima de tudo, nós buscarmos essa perfeição para conseguirmos vivenciar esse reino. Quando Jesus nos faz essa proposta e diz que Deus nos tem um propósito para cada um, que seria a nossa felicidade para vivenciar esse reino, ele nos pede apenas que nós vivenciemos as suas orientações. E essas orientações estão dentro do seu evangelho, dentro da sua boa nova, que é a luz e que é a vida. Quando, efetivamente, nós vamos perceber que nós estamos no local exato que nós precisamos, nesse momento, para nós evoluirmos moralmente e conseguirmos a nossa elevação espiritual, nós vamos, de uma certa forma, conseguir vivenciar melhor esse nosso papel que nós aqui nos encontramos. Como nós comentamos também anteriormente, papel de pai, papel de filho, papel de marido, de esposa, o papel que nós temos como chefe, como subordinado, o papel que nós temos como amigo, como irmão, como parente, e aí fica tudo mais claro para todos nós. Esse entendimento vai nos dar uma serenidade que nós vamos poder vivenciar, uma consciência mais tranquila e, acima de tudo, o entendimento de que tudo aquilo que nos acontece não é por acaso, tem um significado. Então, que, efetivamente, nós consigamos vivenciar essa mensagem do mestre de amor a partir de todos os momentos que nós estamos aqui. E nós, que nós, acima de tudo, não percamos mais tempo, possamos vivenciá-la na sua plenitude, para que nós possamos sentir esse amor maior desse grande mestre que é Jesus. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20 horas e 25 minutos, e também às quartas-feiras, às 17 horas e 30 minutos. Também pelo YouTube e pelo Facebook, na página do programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que é o 21-9848-67-633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.